A Embramaco é uma empresa sitiada na cidade de St. Gertrudes, interior do estado de São Paulo. Nós estamos no mercado há aproximadamente 38 anos, fundada pelo meu pai e agora gerida por mim e pela minha mãe. Nossa produção anual é de 60 milhões de metros e nosso quadro de funcionários é de 700. Hoje, nossa porcentagem de vendas no mercado interno é de 90% e de 10% no mercado externo. Nós exportamos para a América do Sul, Caribe e África. E os países que nós pretendemos exportar é a Europa e Estados Unidos. Os principais produtos para 2012 são a nossa linha de porcelanatos polidos e nossas pastilhas de vidro. Também a nossa linha de HD, que é agora uma nova forma de produção que realça relevos e novos desenhos com alta qualidade digital.